Nós estamos com a princesa... Cadê a meu? Que nem que tu tem curva. Ai, que máximo! Tô bem puta hoje. Rodrigo, como é que tu agora? Rodrigo, CF. Tô bem puta aqui hoje entrevistando quem tu é mesmo? Não é famoso? Não vai falar. Eu sou uma princesa! Eu sou uma princesa!